Música Um exemplo aqui do, ainda do observador, da dação educativa, na verdade. Tem uma publicação que chama Desigualdades na Cidade de São Paulo. Educação e desigualdades na Cidade de São Paulo. Ela estava sendo feita, gente, há uns quatro anos. Quatro anos a Cidade vai tentando obter dados do município e do estado de São Paulo. Algumas coisas, sim. A gente quer dados desagregados por cor, para poder ver a desigualdade de raça, a desigualdade por distrito da cidade. E depois da lei de acesso à informação, finalmente, a ação conseguiu essas informações. E conseguiu fazer essa publicação, que é muito legal, está disponível em PDF lá na internet. Então, no exemplo aqui, se você olhar o analfabetismo, esse mapa aqui fala da média de anos de estudo da população de 15 anos a mais, por raça e cor no município de São Paulo. Então, você tem onde está mais escuro aqui, é o tempo de escolarização maior. Então, você tem... Dá para ver claramente a desigualdade de centro-periferia. E quando você desagrega por cor, a diferença é muito significativa. Você consegue ver que, da idade de 20 a 29 anos, a porcentagem, o total de negros na alfabetos acima de 15 anos, ainda é superior ao da população branca. É quase o dobro. Aqui, em Marcilac, o analfabetismo chega a 8,8%. Quando a gente fala que São Paulo tem uma média de 3,1% de analfabetismo, a gente pega a consolação com 0,5%. Um outro exemplo aí, uma notícia que sai do PNAD em 2011. O analfabetismo declinou de 9,7% em 2009 para 8,6% em 2011. Aí, quando você vai olhar, isso aí é reproduzido por agências de notícias, assim, como uma nota, né? Olha como o Brasil melhorou. Aí, se você for olhar também as desigualdades étnico-raciais, renda, territoriais, você tem outro quadro. E aí, se você olha esse mapa, por exemplo, você tem uma taxa de analfabetismo ali no norte que chega a 35%. O Estado tem uma média ali de 9%, o Estado do Amazonas tem uma média de 9,8%, mas tem regiões ali que chegam a 35%. Então, é muito importante trabalhar com dados desagregados. E a lei de acesso é um instrumento importante para você obter esses dados e exigir também a produção desses dados. A lei de acesso, ela vem um pouco forçar esse paradigma de que o Estado, às vezes, não organiza, ou não cuida bem das informações que tem, ou não dá tratamento adequado. E quando você começa a solicitar essas informações, você obriga também que se passe a olhar para esses indicadores, né? Outro exemplo. A transparência ativa, né? Você teve uma discussão aqui em São Paulo, na verdade, você teve uma discussão no Brasil inteiro, né? Sobre o IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, na porta da escola. Com todos os problemas que isso tem, de inspor a escola, né? De você tratar com uma questão que não diz muita coisa, né? Isoladamente, ele não diz muita coisa sobre aquela escola. Ele vira mais um estigma, né? A escola tem um IDEB baixo do que outra coisa. Então, aqui em São Paulo, isso foi para várias assembleias legislativas, no Rio de Janeiro, foi aprovado. Aqui em São Paulo, teve um substitutivo a esse projeto de lei, que falava assim, não, tudo bem, vamos publicar nas escolas um local visível para a comunidade, que estão lá dentro, a nota do IDEB, o número de professores ideal e o existente, o número de alunos que são ideal e o existente, recursos que são repassados àquela escola, se a escola possui conselho escolar e grêmio ativos, atuantes, se tem bibliotecas, laboratórios, quadra esportiva, ou seja, dados que vão permitir uma análise mais precisa daquela realidade da escola. E isso foi um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, pela Assembleia Legislativa de São Paulo, e foi inventado pelo governador. Os argumentos do Vézio são bem complicados. Ele diz que... É contraditório. Em algum momento ele diz que aquelas informações já estão disponíveis, e não, nem tudo aquilo está disponível. E no outro momento diz que também não cabe a divulgação. Então, esse mesmo deputado que fez o projeto de lei, fez uma requisição via lei de acesso à informação, e ele conseguiu todos os dados, essa base de todos esses itens, via lei de acesso à informação, montou uma base de dados e disponibilizou num site para consulta. É uma pena porque nas escolas, nas escolas, aquilo seria muito útil para a comunidade discutir, debater. Isso não foi implementado. Mas já foi montado um banco de dados da internet. E o terceiro conceito, né, que eu falei lá daqueles iniciais, é a ideia de controle social. E eu estou associando aqui a ideia de participação, porque o controle social, ele pode ter muitas dimensões, né. Geralmente, quando você fala em controle social, você tem na cabeça o controle, a fiscalização, né, aquela coisa de... Os programas de controle social costumam usar uma lupinha, né, o Sherlock Holmes. Você vai lá para ver o que o Estado está fazendo. E a gente está ampliando esse conceito para a participação, porque você vai viver para participar, né. E isso é muito importante na discussão sobre o aprofundamento da democracia, né, as questões de democracia direta, participativa. Sem a transparência, isso não tem como acontecer. É uma premissa, né. Como eu falei lá no começo, a transparência não só coíbe o abuso de poder, mas ele também vai permitir as pessoas a participarem daquilo poder de maneira informada. A democracia direta tem vários mecanismos, o plebiscito, o referendo, o recall. Nada disso pode ser feito de verdade, né, efetivamente, se você não tiver informação e transparência. Então, um dado aqui muito recente, agora de maio, da artigo 19, eles fizeram um levantamento sobre o ano, sobre o ano de 2003, na lei do acesso. Esse aqui é o escritório de transparência ativa do executivo, né, o cumprimento. Então, você vê que, assim, tem umas coisas que avançaram muito, né, a questão de conteúdo executivo orçamentário, por exemplo, 93% dos ministérios e dos órgãos federais já divulgam dados sobre isso. Agora, a participação popular, dados sobre participação popular, conselhos, onde eles estão, quem faz parte, quando eles se reúnem, onde eles se reúnem, o que eles discutiram, quais foram as deliberações. Pouco disso está divulgado para permitir que as pessoas participem e acompanhem. 73% ainda não divulgam informações sobre isso. Isso é dos ministérios, né, mas você imagina, no caso dos municípios e dos estados, como costuma ser ainda mais precário. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti